Oiê, tudo bom? Como que vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma tiragem de como é ser amado por você. Então, a gente tem a pilha 1 com essa concha marrom menorzinha e a pilha 2 com essa concha grande. E a gente tem esses dois baralhos que a gente vai usar nas duas tiragens na real. Assim também não fica ruim, fica bonito. Parece que compõe, né? Fica da hora também. Então, a gente tem a pilha 1 e a pilha 2, só vocês escolherem e bora lá. Já vou deixar aqui, vou deixar assim já, arrumado. Tô um pouco torto, né? Pronto, vamos lá. Galerinha que escolheu a concha menorzinha. Vamos ver como é ser amado por eles. Vamos ver. Como é ser amado pela galera da pilha 1? Como a pilha 1 ama. Como é ser amado pela galera da pilha 1? Ok. Vou pegar só esse último aqui que tinha que cair. Como é ser amado pela galera da pilha 1? Como a pilha 1 ama. Me vê aquela música rap do... Não, é Joy. É Joy nova do... Do Pharrell Williams. Como é ser amado pela pilha 1? 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 Aqui. Aqui. Vou pegar. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Quero mais uma. Como é ser amado pela pele... Ok. Work, bitch. You better work, bitch. Now I got to work, bitch. Imperador. Ok. Porque como é ser amado pela pele 1. Eu acho que vou botar duas cartas desse aqui. Como é ser amado pela pele 1. Hum. Hum. Flexible. Flexível. Ok. Pronto. Vamos lá. No drama. Sem drama. Goodwill. Temperance. Paixão. Psychic abilities. Integrity. Sensibility. Sensibility. Não get to work, bitch. Tadadam. Ah. Tá. Vamos lá. Aqui nós temos o tough love. Tá. Não vamos... Não dá pra negar, não. Você é uma pessoa que... É... Quer tirar o melhor do seu parceiro. O melhor do seu parceiro. Você tem aqui... É... Força pra continuar. Você tem endurance. Você tem uma pessoa que perdura. Você fica ali... É isso. Se você botou na cabeça que é fulano ou fulana... Se você botou na cabeça que é fulano ou fulana... E você quer continuar e tal... É... Sempre naquele relacionamento. Você quer... Que aquele relacionamento dê certo. Você quer plantar suas sementinhas com a pessoa e blá blá blá. Aí me veio aqui... Higher power. Que é o quê? Primeiro que você tem psychic ability. Então você é uma pessoa espiritual, né? Esse aqui é mystical moth. Você é uma pessoa mística. Então você precisa ter uma conexão que seja extraterrestre, né? Extraterrestrial. 0555. Não, não é que eu ouvi isso. Não, eu quero dizer 0505. Então você é uma pessoa que precisa ter essas... Você tem essas habilidades psíquicas. E você é uma pessoa muito apaixonada. Mas pra você ter essa paixão, você também... É muito louco. Você vê um relacionamento como um crescimento interno no seu espiritual também. Então você precisa ter essa conexão meio fora do planeta. É uma conexão... Eu diria que extra. É uma conexão que... É isso. Essa conexão extra. Essa conectividade com algo além. Você pensar na pessoa telepaticamente, etc. Só que você é uma pessoa também que você quer muito. Você executa muito. Você é uma pessoa que faz muito pela outra pessoa. E você não quer menos. Você quer uma pessoa poderosa. Então sim, você leva a pessoa nessa música que é... Joy. Joy. Na, na, na. Explica bom. Você leva a pessoa à alegria. Você leva a pessoa às alturas. Mas essa pessoa tem que fazer por onde. Então você é uma pessoa que também cobra de alguma forma. Cadê a sua postura assim? Cadê a sua postura assada? A pessoa tem que querer aprender. A pessoa tem que querer crescer. A pessoa tem que querer subir patamar. E a pessoa tem que ser dona de si mesma também. E parece que você não quer uma pessoa codependente, né? E você que também tem uma postura muito forte. Como caiu a carta imperadora ali. Você quer comandar as paradas também. Então você meio que exige uma flexibilidade do seu parceiro. Ou da sua parceira. Então a pessoa tem que ser flexível. Porque você tem gosto. Você quer falar. Você quer fazer. Né? E você, claro, tem toda a paciência do mundo. Pra que essa pessoa evolua, cresça, né? Quem estiver do seu lado. Mas essa pessoa não pode ser folgada. Ela não... Entendeu? Você ajuda, ajuda. Você quer fazer por onde. Aqui parece que você quer muito prover, assim. Você quer executar. Você quer prover. Pra aqueles que não querem, nossa, 100% prover. Você quer que a pessoa também tenha uma certa independência. Que a pessoa faça por onde. Mas aqui me veio que como com esse leg up aqui. Que é, você ajuda as pessoas, sabe assim? Você é essa pessoa que tá em pé aqui. E você ajuda as pessoas. Você não tem problema em se doar pra relação. Mas a pessoa tem que fazer por onde. É um trabalho, né? Ardo. Com o tempo. Com paciência. Mas parece que se você aposta na pessoa. Se você coloca as suas moedinhas ali. Você vai falar, não. É aquilo ali. Você vai colocando as suas sementinhas ali. É algo que você quer que permaneça e dure por muito tempo. Então, algumas pessoas podem se sentir um pouco aprisionadas. Às vezes, você é uma pessoa que gosta de rótulo. Você é uma pessoa que gosta de responsabilidade. Né? Que o imperador aqui é uma pessoa que exige responsabilidade. Ou você exige que a sua pessoa seja um imperador. Né? Eu não quero nada menos. Eu quero responsabilidade. Quero uma pessoa que quer aprender. Quero crescer. Eu dou dez de copas. Dou dez de copas. A pessoa chega na felicidade. Chega. Mas ela tem que trabalhar. Ela tem que fazer por onde. Você é uma pessoa que tem muito tesão também. Muito tesão. Tem que ter sexualidade. Sexualidade. A pessoa se sente assim, né? Literalmente aqui o pau na mão. Se sente o tempo todo querida, seduzida e coisas assim. Você é uma energia de produtividade. Não adianta que você é hiperprodutiva. Você pode ser uma pessoa que até trabalha muito. Você é uma pessoa trabalhadora pra caramba. Workaholic. E no seu relacionamento não é muito diferente. Você não quer uma pessoa que ela não produza, não desenvolva, não cresça, não vá sempre chegando a um patamar. Então você quer construir cada tijolinho e indo movendo adiante. Ah, estagnou. Provavelmente você quer dizer bye bye. Você não quer estagnar. Porque você não é assim na sua vida, eu acho. Sabe assim? E eu acho que é isso. Você busca uma pessoa segura de si, dona no próprio nariz, né? Com um imperador ali. Mas é um negócio assim, mano, vamos crescer. E pode ser que você sufoque algumas pessoas. Né? Porque a pessoa às vezes não quer crescer. A pessoa às vezes não tem perspectiva de vida. Né? Não sabe onde quer chegar. Não sabe onde quer ir. E você... Mano, vambora. Vamos crescendo. Vamos aí. Você é uma pessoa estratégica também, né? Uma pessoa... Ao mesmo tempo que sensível... Você é uma pessoa sensível. É uma pessoa doce. Mas você é mais durona, durão aqui. Vamos trabalhar. Vamos encontrar um caminho. Vamos seguir por onde. Combinado é combinado. Vamos fazer isso. Executa isso. E não sou babá de ninguém. Vai fazendo e tal. Então, assim. Seu parceiro tem que ser um pouco flexível. Que pode ser que você manda uma dona aqui. Você meio que às vezes... Pode ser que queira controlar as coisas, né? E aí... É difícil. Por quê? Eu não posso negar, né? Tem a carta aqui, né? Endurance. Que tem um sufoco aqui do... Do leão. Aqui a gente tem duas pessoas presas aqui com o diabo. E você tem o imperador. Então, você tem esse negócio aí. Que é meio que... Que é controlar de alguma forma, né? Esse relacionamento, né? De algumas pessoas veio assim. Principalmente se for um divino masculino aqui, né? Eu senti que você tem a necessidade de... Sei lá. Às vezes você dá a última palavra. Você fala... Claro que você tem essa habilidade psíquica. Vamos supor que você é um mago, né? É um garoto... É isso. Um garoto que é mago, assim, né? Que se sabe das coisas. Você é uma pessoa que exige do seu parceiro. Olha, tô vendo que você tá pisando na bola. Você não tá fazendo as coisas. Vamos. Você tem que fazer também. Tô entregando, mas você tem que entregar. Você não liga de trabalhar muito, né? Uma pessoa... Acho que até íntegra no seu trabalho e tal. Ajudar o próximo a fazer. Mas, ao mesmo tempo, você pode querer ter controle. Me veio muito a energia. Principalmente pra quem for masculino. Quem não for masculino, eu já fiz a leitura inteira, tá? Então, de boas. Pra quem me vê uma energia, tipo assim. Eu vi muita gente que é assim. Tipo assim. Principalmente a energia masculina. São pessoas que fazem de tudo pra prover. A pessoa quer prover. A pessoa quer ser esse reizinho, esse imperador. E quer se aclamar o such as, né? Quer ser aclamado como o cara mesmo, o imperador. Mas é uma pessoa que também mantém controle sobre tudo. Ó, beleza. Eu te entreguei isso, fiz aquilo. Mas você também não pode fazer isso. Você também, sabe assim? Quer botar umas condições. Às vezes você gosta de pegar pessoas que são, talvez... Eu não sei, gente. Controláveis. É isso. Talvez mais passivas. Que aí você pode botar a sua regra. É, você tem que fazer isso por mim. Você tem que fazer aquilo. Porque eu não ligo de te entregar isso. Mas você tem que me dar de volta. Tipo, não pode fazer isso. Sabe assim? Aí meio que sufoca. Você quer doar muito, mas não via ali um seis de ouro, se tá, um meio termo, né? Você quer que a pessoa aprenda, se exige forçada, esteja ali com você, lá, lá, lá. Só que às vezes talvez você pode mandar isso, focar um pouco a pessoa, né? Então tem que tomar cuidado com esse excesso de autoridade, né? E talvez ser um pouco mais flexível, né? Você tentar ser um pouco mais flexível. Pra o quê? Pra poder fluir, né? Mas isso tudo pode ser um reflexo, né? Pode ser um reflexo de como você foi criado, principalmente se for um cara. Você via isso, o pai fazendo isso e tal. E, né? Tipo, a pessoa paga, ela ganha a maior parte do dinheiro, mas ela bota as regras na casa, sabe? Assim, é bem machista, antiquada mesmo. Você pode ver a visão como isso. Ou não, você vai supor, sei lá, às vezes você é uma mulher também mais masculina. Você coloca as regras, né? Porque já foi muito machucada, machucada, né? Então aqui, cara, depende, entendeu? Mas eu vejo uma pessoa meio a mordura aqui, mais general, assim. Cara, tô fazendo por onde? Tem que fazer por onde também? Sou pessoa íntegra, vou fazer as coisas certinho. Quero dez de copas, mas às vezes você tem essa necessidade de controle. Aí tem que ver um pouquinho, dar uma olhada sobre por que você tá querendo controlar tanta situação. O que é que está acontecendo, né? Fazer uma autoanálise aí, que também não é fácil de ficar se autoanalisando o tempo todo. Olha aqui. Beleza, galera? E pode ser que você arrume gente codependente. Como você manda, você quer isso lá, 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 você pega talvez gente mais submissa. Dá uma olhada pra ver se é isso que você quer mesmo. Se você quer uma pessoa de igual pra igual, é outra coisa que você tem que querer. Você tem que ser mais flexível, porque aí você vai achar alguém no seu mesmo patamar também. Não vai ter alguém sempre subjugada. Alguém que, ah, você manda, a pessoa obedece. Porque o excesso, o excesso é sempre ter alguma coisa ali, né? Não é excesso. Tem algum medo, alguma insegurança. Por isso que você tem que controlar excessivamente a pessoa. Ah, onde você vai? Onde você tá aí? Beleza? Aqui, tá bom. Como é ser amado pela pilha 2 agora? Como é ser amado pela pilha 2? Um, aqui é profundo, profundo. Profundo, profundo. Eita, a rainha das questões. Eu vou deixar, vou tirar o boronho daquele ali, porque estava feio esteticamente. Perguntadeira, perguntadores. Ixi, Maria. Psicólogos, psicólogas. Querem saber o porquê de tudo. Vamos lá. Como é ser amado pela pilha 2? É isso? É isso? Como é ser amado pela pilha 2? Cloro e evidência. Como é ser amado pela pilha 2? Como é ser amado pela pilha 2? Como é ser amado pela pilha 2? Depende-se. Depende-se. Vingativas, vingativas aqui. Então, vamos lá. Como é ser amado por você? Você é uma pessoa que fica em constantes perguntas, né? Você tem um monte de perguntas pra fazer. É uma pessoa que eu acho que sabe de muitas coisas, né? Deep knowing aqui. Só que você quer saber de maneira profunda também. Então, você sempre fica perguntando. Cara, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? É uma constante curiosidade e uma constante querer entender sobre o que que tá passando, o que que tá acontecendo, etc. Você tem a faca e o queijo na mão sempre pra executar as coisas. Pra poder fazer as coisas acontecerem, coisas assim. E aqui uma outra carta falando sobre sua clarividência e bruxa que você é. As duas pilhas saíram assim, né? Você é uma pessoa que negocia melhor do que, com certeza, a pilha 1. Você é uma pessoa que tenta ser mais justa. Olha, eu odeio isso, eu gostaria de receber isso. Aqui tem uma balança, aqui tem uma balança também. E sempre ela tem a ver com as escolhas, sabe assim? Sempre tem a ver com as escolhas que são traçadas pelo casal. E meio que parece que você sabe disso. Você é uma pessoa sedutora, aqui é uma mulher empoderada. Mais energia feminina do que a pilha 1, mas é isso. É uma pessoa muito bonita, empoderada, eu acho que florescida, né? Parece, não sei, não sei se é madura, parece uma mulher madura. Mas é uma pessoa que você esconde um monte de coisa. Você tem um monte de camada. E eu acho que você espera ser desvendada. Então, que a pessoa também te faça essas perguntas assim como você faz. Se você faz muita pergunta, a pessoa também. Se você for traída, você detesta isso. Você é uma pessoa que, eu não sei, teria essa sede de vingança. Ou não entenderia direito. Seria um negócio que te incomodaria muito. Você pode ter se traído muitas vezes e é algo que você não quer mais pra você. Foi mais isso do que o sentido que você, nossa, 100% vingativa. Vai pagar na mesma moeda. Não sei. Como aqui caiu justiça e negociação, choice é escolha, eu sei disso. Mas eu acho que você escolhe sair por cima, talvez, né? Não sei. Você é uma pessoa que é complexa. Você tem várias camadas. Gostaria de ser... Ter as suas camadas reconhecidas, sabe assim? Você gostaria de ser... Que as pessoas entendessem sobre você. Você é uma pessoa também muito... Você guarda um alto respeito por você, se coloca num patamar alto. Você acha que você merece muito e você tem noção disso. Então, assim, pra a pessoa entrar e conviver com você, ela tem que estar meio que no mesmo patamar. Tem que haver negociações. A pessoa tem que querer entrar de verdade. Por quê? Porque você é até feliz sozinha, sabe assim? Você tem esse contentamento sozinho. E você não permite traição. Você não quer isso. Você não quer traição. Você tem um defeito aqui, que é a curiosidade. Você quer saber onde a pessoa tá. Você quer ver onde essa pessoa tá. O que ela tá fazendo. Você tem necessidade disso. Por quê? Provavelmente você já tenha sido traído, traída no passado, né? E veio aqui sobre o jeito que você fala. Você é uma pessoa que fala a verdade e é muito sensitiva. Normalmente, a bruxa aqui, né? Olha embaixo que caiu a justiça. É, você é uma pessoa justa, cara. Você é uma pessoa justa. Velho, eu te entrego isso, eu preciso daquilo. Eu te entrego isso. Eu não aguento, eu não quero passar por pessoas que me dão menos do que eu mereço, né? Você é até uma pessoa humilde e você quer estar contente no relacionamento. Não é que, nossa, você quer a coisa maior do mundo. Você quer uma coisa que é o mínimo, que seria de igual pra igual. Você quer essa negociação. Porque talvez você nunca tenha tido no passado, sabe assim? É sempre, ah, tomando, tomando, tomando e você não recebendo nada. Então, você tá cansada de vir assim, cansada dos outros passarem a perna em você. Você quer uma pessoa de verdade, assim. Uma pessoa que você quer relacionar, mas não relaciona que seja produtiva. Porque senão é melhor você estar sozinha, sabe assim? Parece que você sabe como se relacionar mesmo. Ah, nunca tive namorado, nunca tive namorado, sei lá o quê. Você, pelo menos, entende qual que é o processo, como funcionam as coisas, né? E aí você quer de igual pra igual. Olha lá o dois de copas. É isso, cara. Justiça, dois de copas, balanço, equilíbrio. Você também se questiona quando dá certo ou quando dá errado. Você questiona a pessoa. Então, a pessoa tem que saber ouvir. Ela tem que querer aprender com o relacionamento. Ser amado com você seria como um espelho. Funcionar de igual pra igual. Eu amo dessa forma, eu te entrego isso, eu mereço isso de volta. Você tem que me dar aquilo que eu tô entregando. Seria muito sedutor, muito tesão, cesteirinho. Um negócio, eu acho que mais, talvez, saudável. Não tem uma sede de controle. Você só quer que a pessoa seja justa. Tem muita carta aí disso de balança e negociação. Você quer que a pessoa seja justa. Não importa o tempo que vai durar. Você até é uma pessoa, assim, paciente. Mas você quer que seja de igual pra igual. Você quer reciprocidade. Pelo menos é isso que você procura. Você pode até doar mais. À medida que você vê, você recolhe. E você tem, é isso, um monte de camada. Por isso que você não tem pressa. Porque você tem muitas camadas. Então, você quer que essas camadas sejam desvendadas, descobertas. O amor pra você não tem pressa. Ele vai sendo construído com o passar do tempo, a partir das negociações e das escolhas que vocês vão fazendo. Só que se escolhe trair ou perder as regras, você pode ser uma pessoa até... Corta a cabeça dele. Cortem a cabeça dela. Bem, acho que é a rede copas mesmo, né? Da Alice. No País das Maravilhas. Bom, é isso que eu tenho pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.